Reginaldo que sonha as trombetas do apocalipse Aliás, tenho que dizer que nos corredores o Morgado tá fazendo um sucesso, viu? Com esse figurino, com essa caracterização Suspiros Sim, tá arrancando suspiros com esse cabelinho Dá balanço Isso é Eberleio É, é Berlindo É um mago Arrasou Bom, então vamos lá, hoje, trompetinho em parceria com o meu amigo Samidana Meu mestre doutor aqui ao meu lado Então, gente, é isso Começou às 10 horas da manhã na Anatel Que é a Agência Nacional de Telecomunicações O leilão do 5G No total serão ofertadas quatro faixas de frequência Essas faixas, elas funcionam como avenidas no ar Que transmitem os dados Por onde o serviço de internet será prestado, né? Explicando assim por cima Se todos os lotes forem arrematados A expectativa é de que se levante quase 50 bilhões de reais Deste montante, 3 bilhões serão destinados aos cofres públicos O restante será destinado para as obrigações de investimento já previstas no edital 15 empresas estão habilitadas e apresentam propostas E apesar da aprovação do edital na corte de contas em agosto deste ano A agência reguladora teve que fazer mudanças no texto E por isso o leilão acabou jogado agora para novembro Entre as alterações estão a inclusão de compromisso dos vencedores De garantir internet de qualidade nas escolas públicas E de instalação de uma rede privativa para o governo A previsão é que o 5G comece a ser ofertado até julho do ano que vem Inicialmente nas capitais Depois o serviço será ampliado gradativamente para as demais cidades até 2029 E no mundo a tecnologia já está presente em 65 países Samidana é com você Seguinte, muito bom o leilão A gente tem 15 empresas como você bem falou Mais interessante que as 15 empresas 10 são estreantes Então a gente aumentaria a concorrência da telefonia A gente sabe que concorrência é a melhor forma de aumentar Qualidade de serviço e diminuir preço Então é ótima notícia Também vale dizer que até julho do ano que vem Teremos 5G Pelo menos é o que garantiu o ministro Fábio Faria Nas 27 capitais brasileiras Então ótima notícia O leilão está sendo um sucesso Tem só uma faixa Porque eles dividem por frequência Que tem menos interessados Mas ótima notícia O país ganha 3 bilhões O Estado não precisa fazer o investimento O privado que tem mais expertise faz Então caminho certo Ótima notícia É o ponto alto do dia E o legal é a promessa Dessa tecnologia Chegar em pontos mais remotos Também né E é 100 vezes mais rápido 100 vezes mais rápido E estão falando muito Claro que a pessoa fala Vou ver vídeo mais rápido Ver isso Videogame Videogame Mas o que muda E aí qualquer dia Quando o Ruf estiver aqui A gente também fala É a comunicação da internet das coisas Então os objetos se comunicando Os carros Não é internet das coisas E o O T E o T Ah tá O ministério é quando você fala De vários canais E aí Isso ajuda muito Inclusive os processos industriais Empresa 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 Agro também Já tem um sistema Agro muito As coisas se conversam É No final dos tempos A tecnologia nos destruirá Dá medo Mais cedo ou mais tarde A tecnologia Agora precisa ver uma coisa Preço né Preço Mas assim Concorrência é o melhor caminho Para descer preço Mas aqui no Brasil A gente tem Tudo ruim né Tudo ruim Vamos ser honestos E caro Caro para que você A internet brasileira É uma das mais caras Se a gente ponderar Para o salário Então fica mais cara Agora Tem poucas empresas né Inclusive com a saída da Oi A gente precisa de novos Novos players Novos agentes Então vem também Nesse sentido Ótima a decisão O leilão saiu Vai ser rápido A implementação A empresa que ganhar Já pode começar Deve rodar o dia inteiro Talvez indo até amanhã É a previsão Então Enfim Uma notícia que impacta A vida das pessoas Hoje inclusive Teve um dado Da produção industrial Que não veio tão boa A indústria pode Se recuperar também Com 5G Ótimo Muito bem Fenomenal Próximo assunto Podemos falar sobre A PEC dos Precatórios Então Durante uma sessão Que teve início Já na madrugada A Câmara dos Deputados Aprovou em primeiro turno O texto base Da PEC dos Precatórios Foram 312 votos favoráveis 4 a mais Do que era necessário Para passar Que são 308 votos Para ir ao Senado A PEC ainda precisa Passar por uma votação Em segundo turno Na Câmara Essa proposta Só para lembrar Permite o adiamento Do pagamento De parte de dívidas Da União E abre um espaço fiscal De mais de 91 bilhões de reais Para o governo No ano que vem Dinheiro que será usado Para financiar O Auxílio Brasil Que é o novo Bolsa Família No valor de 400 reais Até o final de 2022 Ainda não se sabe O que será feito Com o programa Depois disso Depois do final de 2022 Então essa votação Provocou também Desavenças Dentro de partidos Acho que vocês devem Ter acompanhado Nas redes sociais Inclusive Ciro Gomes Por exemplo Anunciou a suspensão De sua pré-candidatura A presidência Pelo PDT Depois que a maioria Do partido Votou favorável A PEC Agora ele pede Para que o PDT vote Contra no segundo turno E aí tem o tweet dele Mandei para o Delar Ele diz assim Por meio do Twitter Há momentos em que A vida nos traz Surpresas fortemente Negativas E nos coloca Graves desafios É o que sinto Neste momento Ao deparar-me Com a decisão De parte substantiva Da bancada Do PDT De apoiar a famigerada PEC dos precatórios Candidato Candidato Pois é Política É um jogo difícil Como política É difícil Eu avisei Eu aviso a todos Sempre E aí por fim Milhas Uma boa notícia Para quem mora No estado de São Paulo E não aguenta mais Usar as máscaras De proteção Ontem Em coletiva de imprensa O governo do estado Sinalizou que deve Flexibilizar o uso Já no final deste mês Segundo o governador João Doria A liberação Deve ocorrer Quando o estado Registrar 75% De vacinados Com dose Única Ou duas doses Ele disse assim Estaremos dentro Da imunidade de massa Entre 28 de novembro E 1 de dezembro A liberação Será apenas Em espaço Ao ar livre Destacando isso Atualmente O estado Tem 69% De pessoas Com esquema vacinal Completo Então pode ser Que a partir do dia 28 de novembro A gente aqui No estado de São Paulo Não precise mais Usar essas máscaras De proteção Em ambientes abertos Carnaval chegando Muito carnaval O carnaval Tem que ir devagarzinho Para ter o argumento É claro Eu acabei com a pandemia Mas finalmente Pelo menos Ninguém mais aguenta Em algum momento E ia ter que acontecer isso Isso é verdade Deus meu livre Não aguento mais O que? Máscara? Máscara Eu uso em ambiente fechado Porque eu ainda tenho Um receiozinho Máscara é bom Para quem é feio E tem bafo Bafo Ou banguela É uma coisa boa Tem gente que assusta A pessoa está de máscara Ela tira E fala Opa Essas ajudam Algum repórteres No Distrito Federal No Rio de Janeiro Rodrigo Viga Voltei a ver o rosto dele Porque lá já Terminou a sua obrigação Em alguns lugares Então eu comecei a ver Os rostos As pessoas agora O que você vai ver Nego com tique Agora que tira a máscara Muito bem Fazendo careta